Eu sou Paula Tomaz, eu sou mãe do Pedro Tomaz, que estuda no Infante 1 do Sabogosa e eu também sou ex-aluna, eu sou ex-aluna do Sabogosa e do Colégio Espinosa. Eu estudei lá desde o Jardim 2 até o colegial e o que me marcou muito, o que eu tenho de recordação bem forte é que quando eu tinha mais ou menos a idade do Pedro, eu resistia um pouco para ir para a escola, então eu chorava e tinha uma pessoa muito querida, muito carinhosa que era a Tia Dulce, que sempre estava lá a postos para me acalmar, então eu lembro que muitas vezes eu ia na sala dela, tinha até aquele cheirinho gostoso de mimeógrafo na época e ela me dava desenho para eu pintar, me dava pirulito e aí quando eu via já era hora de ir embora e a minha mãe já estava lá me esperando e isso foi muito decisivo na hora de escolher uma escola para o meu filho, porque mesmo passando esse período da educação infantil até o colegial, nós sempre tivemos muita atenção dos professores, dos funcionários da escola e eu sempre queria uma escola que tivesse esse perfil para o meu filho, onde eu me sentisse bem segura nesse período que ele estivesse na escola, então com certeza eu escolhi justamente pelas histórias e pelo carinho com que eu sempre fui tratada nessa nessa minha trajetória do Sabugós e do Colégio Espinoza.